Fala Guerreiro, aqui o Tenente Thiago Henrique. Nesse vídeo eu queria comentar uma situação que acontece com grande frequência nas redes sociais, quando jovens mandam mensagens para mim, jovens que sonham em fazer o concurso da ESA, da SpaceX principalmente, e eu começo a conversar com essas pessoas, eu tento responder o maior número de mensagens quanto possível, infelizmente não consigo responder todo mundo, mas muitas vezes, ao conversar com esses jovens, eu percebo que o limite, esses jovens já extrapolaram, já ultrapassaram o limite de idade desses concursos. E essa é uma situação bem chata, bem triste, porque eu já falei a minha opinião sobre os limites de idade para concursos militares, eu realmente espero que um dia os nossos políticos, as nossas forças armadas, deem uma olhada com carinho, com atenção nisso aí, porque hoje nós temos concursos militares com um limite de idade muito baixo, de acordo com a realidade da tropa, de acordo com a realidade com a nossa própria população, a expectativa de vida da nossa população. Então eu realmente espero que um dia isso mude, mas o fato é que muitas vezes eu recebo mensagens de jovens que o cara está com 24 anos e quer fazer o concurso da SpaceX, ou quer fazer até o concurso da ESA, mas ele não tem mais idade, porque ele teria que ter no máximo 23 anos para fazer a prova, e aí eu fico bem triste. Aliás, eu te pergunto o seguinte, cara, você que está aí assistindo o vídeo, escreve aqui abaixo para mim quando você descobriu os concursos militares. Então, com qual idade, qual idade que você tinha quando você descobriu os concursos militares. Porque, infelizmente, muitos jovens descobrem, já quando o cara está com 25, 26, 27, 30 anos de idade, infelizmente, mesmo hoje em dia, que a gente tem uma quantidade de informações muito grande na internet sobre concursos militares, em comparação a 5, 10 anos atrás, muitos jovens ainda perdem essas oportunidades. Então, você aí, cara, que de repente está estudando para um concurso militar, ou está pensando no futuro em fazer um concurso militar, você que ainda é jovem, compartilha com seus amigos, cara, compartilha com outras pessoas esses conhecimentos que você tem aqui no canal, que você tem lá no nosso blog, que você tem em outros canais também, tá? Então, compartilha com essas pessoas, tá? Porque você pode até pensar, ah, mas eu vou compartilhar, eu vou criar concorrentes para as minhas vagas. Não pensa assim, tá? Não pensa assim. Pensa que a informação que você está levando para alguém pode mudar a vida dessa pessoa. Eu, né, eu falo com toda clareza aí para todas as pessoas que me acompanham, entrar no Exército Brasileiro aos 19 anos de idade foi um fato que mudou a minha vida, tá? Mudou completamente a história da minha vida e não só da minha vida, da minha família. O meu futuro foi completamente modificado e se eu não tivesse entrado no Exército aos 19 anos de idade, com certeza a minha vida, ela teria sido bem mais difícil em diversos aspectos, tá? A vida da minha família, tá? Então, eu não conseguiria ter atingido tudo que eu atingi nesses quase 10 anos que eu passei no Exército Brasileiro. Eu muito provavelmente não conseguiria ter atingido isso se eu não tivesse ingressado lá na SpaceX no ano de 2010. Então, compartilha conhecimento. Não fica com essa ideia de ficar guardando na sua cabeça, né? Não ficar, ah, eu não vou pagar esse bisu aqui, porque... não, não faz isso. Se você quer ser militar, uma das coisas que a gente faz muito na formação é compartilhar conhecimento, é estudar em grupo, tá? É ajudar os demais, mesmo sabendo que o outro cadete, ele é um concorrente meu, né? Dentro da classificação, tá? Mas a gente compartilha muito conhecimento. A gente sempre pega bisu com zeros, né? Que são aqueles caras melhores classificados ali na turma, tá? Então, faz isso. Faz isso. Não guarda conhecimento pra você, tá? E lembrando, cara, se de repente você não tem mais idade pra fazer um concurso militar, você tem que procurar outras alternativas na sua vida, tá? Uma porta fechou pra você, mas certamente existem outras alternativas aí pra sua vida. Carreira policial, por exemplo, tá? Então, existem concursos aí muito frequentes, concursos pras polícias militares, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, tá? Então, esses concursos, eles sempre acontecem aí, procura por informações de fontes confiáveis pra que você possa não ficar triste, abatido, né? Desistir da vida, vamos dizer assim, porque uma porta, a entrada nas Forças Armadas, de repente, fechou pra você na linha combatente, tá? Mas tem outras portas de entradas aí que, com certeza, te farão também muito feliz, tá? Então, eu fico bem triste quando eu tô conversando com um cara super empolgado, né? E aí o cara, pô, eu tenho 23 anos, ainda dá pra fazer o concurso da SPSEX? É bem chato falar pra essa pessoa que, pô, infelizmente, você não pode mais fazer o concurso da SPSEX, tá? Mas, infelizmente, são as regras e espero que mude um dia, tá? Não esquece de deixar aqui abaixo quando, com qual idade, você descobriu os concursos militares, tá? E curte aí o vídeo pra ajudar o nosso vídeo a se espalhar aí, a atingir outras pessoas no YouTube, beleza? Fica na missão, até a próxima, pessoal. Tchau, tchau!